Você ficou curioso para conhecer essa realidade? Eu fiquei. Então eu queria convidar você para a gente dar um pulo lá na lavoura e conversar com o Gil Domar. Bora lá? Boa tarde, Gil. Tudo bem? Bom estar aqui no campo com vocês, acompanhando o trabalho de campo. Bom, na verdade, a gente está no estúdio. Quem está no campo é o Gil Domar. Esse é o formato Fisital que a gente estreou ano passado e tem sido muito bacana para a gente trazer a sensação de proximidade com o campo. E a gente vai aproveitar então para falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na equipe 3. Conta para a gente aí, Gil Domar, por onde vocês passaram? Tudo bem, André? Muito obrigado pela sua visita aqui no campo com a gente. A equipe 3 do Rally da Safra iniciou as suas atividades no começo da semana lá no município de Maringá. Ao longo do percurso nós fomos em direção a Cascavel, avaliamos lavouras nas regiões de Toledo, Palotina, passamos por toda a região do Beira Lago, na noite anterior dormimos em Goiôerê, hoje estamos indo no sentido Campo Mourão e amanhã finalizaremos a equipe no município de Maringá. Legal, Gil! Percurso grande de vocês, hein? Bom, então aproveito para falar um pouco do que vocês viram nessas regiões que vocês percorreram. André, esse foi um ano muito difícil de avaliarmos as lavouras aqui na região oeste do Paraná. Essa seca histórica trouxe prejuízos incalculáveis aos produtores. Nós encontramos na grande maioria das lavouras um estande muito mal formado, plantas com baixa estatura, vagens abrindo como essa aqui, por exemplo. A gente pode perceber que o terço inferior da planta está sem vagens e as que possuem estão com os grãos abrindo e caindo. Oi, Gil! Estou vendo essa planta que você está na mão aí, hein? Essa planta aí representa a situação das lavouras que vocês avaliaram aí na região? Exatamente! André, essa amostra aqui representa o real retrato que nós encontramos aqui no oeste do Paraná. Lavouras onde as vagens estão abrindo, aquelas mais precoces, as vagens estão abrindo, os grãos estão caindo. E aquelas de ciclo médio e tardio também estão seguindo nesse mesmo ritmo. Plantas com baixa estatura, pouco número de vagens por plantas. Veja você mesmo! Opa! Então, essa é a triste realidade aí que as equipes encontraram no oeste do Paraná. E Gil, obrigado aí pela sua participação. Eu sei que vocês têm muitas lavouras ainda para avaliar. E aguardo você aí na semana que vem para a gente fazer um bate-papo aqui no estúdio. Obrigado, André. Um forte abraço para vocês aí e até semana que vem no escritório.